Fala rapaziada, aqui é o Na Randade, TV Thai Fortaleza, mais uma cobertura oficial no TV Thai, primeira edição do Evo Fight Muay Thai, peço a todos que não esqueçam de curtir aqui embaixo, dar um like de ok, se não gostou, comenta lá quem não gostou, mas não dá o dislike não, beleza? Agradeço a todos aí e vamos nessa, Muay Thai! Agradeço a todos, Muay Thai! Boa! 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 Pergunta live! Fora a bola, respectedtest, interference! War a bola! Lique a bola, arame na thinx! brosos, lutem junto, lutem junto, lutem junto... Tenshambra! ligt gritando, Marcelo, Malucho! We are back, nuestras barras... Calma, 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 calma Calma, calma Calma, calma Vamos, vamos Vai, vai, vai 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 Vai, vai, vai. Vamos, Vitor. Bora, vamos, Vitor. Vai, Vitor. E é direto. Oi. Troca, 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 troca. Isso. Vitor, pra frente, Vitor. Pra frente, Vitor. Vitor, desce, Vitor. Vitor, desce, Vitor. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vitor, desce, Vitor. Deixa a pereca, troca, troca. Solta, solta, solta. Solta, solta. Solta, solta. Solta. Vitor, não basta debater. Vitor, soco do chão da erra! Vitor, soco do chão da erra! Vitor, vitor, vitor... Vitor, vitor... Vitor, vitor! Vitor. Vitor, aperta, vitor! Vitor, veja a Ikeda, a Ikeda! Vai! Venha, Victor, atenta, Vitor. Ele tá lutando só. Está cansado, bichinha! Boa! Cai o chão, bichão! Coloca o chão, bichão! Cai o chão! Fica o chão! Fica perto, caramba! Fica parado, chão! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vai, vem, vem! Vem, vem, vem! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fundo para vídeo! Fundo para vídeo! Vai, vai, agora, agora Vitor! Vitor Jair é de vitor, Vitor! Vai, vai, Vitor! Vitor, vai, vai! Pra frente Vitor Campeão do combate, corner vermelho.